Oi, meu nome é Patrícia Vilatti, eu moro nos Estados Unidos desde 1998. Trabalho como corretora de imóveis aqui em Miami, Fort Lauderdale e sul da Flórida. Durante os meus 13 anos de experiência como corretora de imóveis, já vendi centenas de casas e business para brasileiros e americanos no sul da Flórida. O que eu aprendi durante esse tempo é que comprar uma casa no exterior pode ser um excelente investimento ou um grande passo para a qualidade de vida da sua família. Mas é fundamental construir um bom planejamento e poder contar com profissionais qualificados para esse processo. Conte comigo para auxiliar-lo nessa decisão. Me mande um e-mail e vamos conversar sobre a compra da sua nova casa ou business nos Estados Unidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí